Saudade mesmo, saudade do decreto da Prefeitura de Maringá. Então, pra você parar aí com aquela saudade do decreto da Prefeitura, saiu mais um hoje, é isso mesmo. Coloca meu computador no ar aqui, ó. Você que tava querendo saber se ia ter decreto ou não divulgado pela Prefeitura, tá aí, ó. Foi divulgado o decreto e aqui a informação. Deixa eu ver o que o prefeito informa aqui, ó. A partir do dia 3 de fevereiro de 2021, fica autorizado o funcionamento das estruturas públicas vinculadas à Secretaria de Cultura de Maringá. Ali, ó. 2. Reabertura dos espaços expositivos do Teatro Caliladá. Ah, então vai voltar a ter as exposições ali. Aí tem as denominações pra ter ali o espaço. Biblioteca Municipal da Avenida Bento Munhoz. Vai abrir também, de segunda a sexta-feira, das 9 até as 18 e no sábado, das 8 ao meio-dia. Biblioteca lá da... do Alvorada também vai abrir. Biblioteca, deixa eu ver ali, da Mandacaru também vai abrir. Biblioteca da Operária também vai abrir. A outra Biblioteca do Parque das Palmeiras também vai abrir. Deixa eu ver qual que é a outra biblioteca aqui. A Biblioteca Municipal do Centro de Arte Esporte Unificados também vai abrir. Deixa eu ver se tem alguma novidade no decreto. Empréstimos de obras serão realizados com agendamento prépio. Aí já é mais uma parte técnica, né, pros empresários. Eu acho que tá no decreto é isso mesmo. E já tá valendo. Então, tá liberando lá a exposição no Calil Haddad e as bibliotecas tá liberada pro povo fazer aí, emprestar os livros pra aproveitar pra fazer a leitura também. Vamos com o boletim do Covid-19? Vamos lá então. Divulgado ontem pela Secretaria de Saúde aqui de Maringá, o boletim registrou 145 novos casos. É isso mesmo. E uma morte também pela doença ali, uma mulher de 84 anos com corrobidade que faleceu no dia 2 de fevereiro. Os novos casos aí a gente percebe na televisão. São 78 mulheres, 59 homens e 8 crianças. Maringá agora tem 26.750 casos confirmados da Covid. Temos também, desculpa, 81 pessoas internadas, 47 na enfermaria e 34 pessoas na UTI. E lamentavelmente, Maringá, nós temos 376 óbitos registrados. A gente vê ali o que preocupa mais são as UTIs, né. A UTI nos hospitais privados com 94%, ali nos leitos do SUS em torno de 75% e 62% nos leitos separados somente pra Covid-19. Esses são os dados registrados no boletim de ontem, registrado e divulgado pela Prefeitura daqui de Maringá.